Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, canal da BGA Telecom, hoje vocês estão vendo uma placa diferente aqui do que vocês estão acostumados de ver né, que é de transmissor de FMS, essa aqui é uma placa de um módulo de RF de corte a laser, tá bom? Corte a laser, ele é gerado RF e aciona um canhão de CO2 que faz o corte, ou em aço, ou em tecido, uma máquina de corte laser hoje deve estar custando na faixa de uns 500, 1000, 300 mil reais depende do modelo, 250 mil reais, é muito cara, tem máquina de corte laser aí que custa um milhão de reais e eu faço também manutenção nos módulos, entrou esses módulos assim, desse jeito, pra mim tá restaurando veio assim ó, desmontado, desse jeito aqui ó, eu vou restaurar todos os módulos dessa empresa de corte a laser eles tem área testil né, que produz roupa, calça diz, então com a máquina de corte laser ela corta, acho que, supor, vou dar uma estimativa aí de umas 500 calças por minuto mais ou menos, então você vê a velocidade como é boa tá lá ó, cada módulo desse é 500 watts, tá lá ó, 500 watts, no analisador de espectro ó lá, na fonte, quase 40 volts, tá dando isso, coloquei em cima de um dissipador, porque acostuma a esquentar né foi trocado dois BLF novo, tá aí ó, perfeito se você dá um like aí você vai tá ajudando o canal, tá bom? então é diferente do que vocês estão vendo aí, ele gera o RF e faz o corte na peça show de bola olha que maravilha, olha que eletrônica bem feita, cara, isso daqui ó olha que coisa mais linda, perfeito esse módulo coisa linda, 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 linda tô gerando ali 85 MHz, tá bom? que entra aqui ó, e ele gera 500 na saída tá juntando dois módulos, cada módulo vai dar 1000 watts, dois módulos tá bom? isso gera 100 watts em laser então é uma coisa bem interessante, tá bom? coisa linda de se ver deixa seu like, compartilha o vídeo que você vai tá ajudando o canal eu vou deixar o canal Obrigado.